Meus amigos de Alagoa Grande, humildemente peço o seu voto para prefeito sobrinho, para vice-prefeito João Bosco Carneiro Neto, número 11. Com as bênçãos de Deus, pela vontade de vocês, no dia 15 de novembro eles vão ser eleitos prefeito e vice-prefeito de Alagoa Grande para continuarem esse trabalho. Em relação a mim, vocês me conhecem já há muito tempo, sabem da nossa luta, da nossa dedicação, de nós termos a política como instrumento para servir ao povo, em defesa do interesse coletivo. Eu já exerci vários cargos públicos, mas tudo de forma natural, de forma espontânea. Isso é que é importante. Então, meus amigos, eu peço a vocês que façam essa reflexão e vejam que para o futuro de Alagoa Grande é melhor que esse trabalho seja dado continuidade. Esse trabalho que está sendo realizado por sobrinho e que a partir da eleição desse ano, da reeleição, a partir do próximo ano, junto com o Neto, meu filho, e junto também conosco, como deputado estadual, comigo como deputado estadual, nós iremos dar continuidade e trabalhar muito mais ainda por Alagoa Grande. E essa eleição, pelo cenário que foi estabelecido, essa eleição para mim é um verdadeiro plebiscito. Para mim está em jogo, meus amigos, o reconhecimento, a aprovação ou não da minha legitimidade como homem público, como amigo de vocês e a minha identidade política. Na verdade, eu peço a vocês que façam esse julgamento, se vocês aprovam ou não essa nossa humilde história como político, a nossa legitimidade de representar o município e a nossa própria identidade política. O meu objetivo na política, como eu disse, é servir. O meu objetivo na política é trabalhar por Alagoa Grande e pela Paraíba. Daí porque eu peço a vocês que votem no dia 15 de novembro em Sobrinho Prefeito, Neto Vice-Prefeito, número 11. Muito obrigado.